O Bahia joga na noite 10 da quarta-feira, às 19h30, na Arena Fontenova, a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário é o Atlético Paranaense. Para o confronto, o esquadrão não contará com o zagueiro Didi, o volante Emerson e o atacante Rildo, que já jogaram a Copa do Brasil por outros clubes. Já Marco Antônio será desfalque por lesão. Com isso, o técnico Guto Ferreira deve mandar a campo Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignacio, Luiz Otávio e Djalma, Rezende, Lucas Mugni e Daniel, Raí, Matheus Davó e Roda Iega. A qualquer momento eu volto, girando a notícia no Jornalizando.